Fala moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje tá com vocês o vídeo pra gente falar sobre eFootball 2024, dessa vez nós vamos falar sobre uma informação que saiu oficial aparentemente, uma informação que foi de uma fonte bem confiável, não é oficial, mas é uma informação de uma fonte bem confiável, sobre o eFootball 2024, são as primeiras informações que já falam como é que vai ser o jogo, tá rapaziada? Você que tava esperando é um jogo completamente diferente, é um jogo completamente não diferente, é uma mesma coisa, isso vai ser uma notícia que vai ser muito importante pra você, né cara? Pra você já saber o que esperar de fato do eFootball 2024, porque é 880, ou ele não muda nada, ou ele muda muita coisa, né cara? E vamos conversar um pouquinho sobre isso, de como deve se apresentar o eFootball 2024 já no seu lançamento, beleza? Porque é de pessoas que já inclusive testaram essa versão, que já falaram sobre isso, né cara? Eu vou explicar pra vocês aqui como é que deve funcionar essa versão inicial do eFootball 2024. Tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo aí já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma notícia, nem nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados a EAFC e Football UFL. Você vai acompanhar tudo aqui no canal e sem perder tempo, bora pro vídeo. Trajados Import, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado. Primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, como vocês sabem, o eFootball 2024 está bem mais próximo do que a gente imagina, né cara? Como eu trouxe pra vocês no último vídeo, ele vai sair já nos próximos meses. Então isso é bem importante pra gente já saber o que esperar do próximo jogo, já que o jogo falta cerca de um mês e pouco para ser lançado oficialmente. Não tem trailer, não tem nada dito pela Konami, não tem nada dito por ninguém. E então, né, tudo me faz acreditar e me faz pensar assim como todos vocês fãs pessimistas de eFootball, que não são pessimistas, são realistas, que estão acostumados com o jogo nos últimos anos, desde que principalmente virou eFootball, que não vai ter nada de diferente a não ser uma troca no nome, né cara? Será que vai ser isso realmente, Manelba? Bom, saiu uma informação que diz muito sobre isso e eu acho muito importante, porque antes da gente começar a saber sobre recursos de jogabilidade, sobre novo chute, novo street shoot, novo chute de movimentação, novas cores, novos designs, a gente tem que saber isso, né cara? Se o jogo no geral vai ser apresentado da mesma forma ou é um jogo que a gente possa jogar e falar realmente teve melhoria, realmente é um jogo novo, realmente está diferente. E eu acho de extremo importante a gente trazer esse vídeo, né cara? Eu trazer esse vídeo pra meio que termos uma primeira percepção, uma primeira perspectiva, já que creio eu que pelo menos até o lançamento do jogo não devemos ter grandes coisas. Eles devem soltar aquele trailerzinho bem enche linguiça, né cara? Só pra falar que vai ter mesmo o EF224, já que infelizmente o evento que rolaria não rolará mais e a Konami não estará mais lá presente pra apresentar as novidades do EF224, se é que tem alguma, né cara? Se é que terá alguma, por exemplo. Mas sim, eles vão liberar esse trailer e tal, mas todo aquele marketing, né cara? Que tinha no Pro Evolution Soccer, liberando o trailer de Master League, aí vai lá no site oficial deles, libera muitas novidades, vai pra Gamescom, fala tudo sobre o jogo, lança um trailer novo por lá de gameplay, vai na E3, infelizmente a gente não vai ter mais isso, né cara? E quando também tinha muitas novidades, era comum de sair muitas novidades vazadas, né cara? Quando tinha Master League, uma estrelato, normalmente essa época, muito antes, a partir de março, maio, abril, né cara? Já começavam a sair aquelas primeiras novidades, e até agora não temos nada do EF224, a gente sabe que vai ter Master League e tal, que vai chegar isso, mas cara, sobre o jogo, sobre melhoria, né cara? Em relação à versão 2003, realmente nenhuma, né cara? Realmente nenhuma. E o Renan Galvani recebeu a informação que eu vou mostrar aqui pra vocês na tela, tá cara? Que fala sobre a informação que chegou pra ele, que sobre o 2024, né cara? Sobre o 2024 que não será nenhuma renovação, nem evolução do EF223. Isso é bem triste, né cara? Porque como eu já falei pra vocês, o Kermin tá trabalhando nesse estilo de lançamento, porque eles não se importam, tá cara? De apresentar um produto bem feito, de apresentar algo que seja inovador para os fãs, eles só querem, velho, tá ali, tá o MyClub ali, que é o que dava dinheiro pra eles, tá ali o Dream Team, que é o que dá dinheiro pra eles, e cara, eles querem isso, né amor? Eles querem isso, eles não querem trabalhar em um jogo novo, né cara? Eles poderiam, poderiam, porque na Fox Engine, que era uma engine muito mais travada, eles colocavam um tanto de novidades que eles colocavam, por que não fazer isso, né cara? É porque eles não querem trabalhar, né rapaziada? Se eu contar pra vocês o que eles fizeram nesses dois anos de futebol, Pelo amor de Deus, né cara? Eles lançaram o jogo meia boca, foi corrigindo as tosquices que tinha nele, e lançou o Dream Team, é algo realmente completamente bizarro, né cara? Como eu falei pra vocês, o que eu tinha esperança ainda era no Nifoto 24 ser diferente, né cara? Ele tá falando aqui, mas terá um polimento grande geral, tanto de jogabilidade como na parte gráfica e otimização. Eu entendo que polimento é como deixando o atual jogo, contudo, mais orgânico e equilibrado. Sensacional, né cara? É sensacional, o polimento que vocês podem ver, é tipo essa cena aí do Neymar, que sim rapaziada, essa é a gameplay que eu botei de fundo no Nifoto em 2022, ou seja, até na profissão de 2024. E o polimento que a gente pode esperar é, sei lá, as cores talvez um pouquinho mais realistas, tipo as cores dos jogadores, porque tem que ter esse tom acinzentado, né cara, no Nifoto, o que me incomoda, eu não sei vocês. E talvez ali os poros do rosto apareceram pouca coisa a mais, tá? É só isso, tá rapaziada? É só isso. Agora de jogabilidade, mano, vou falar pra vocês, melhoria de jogabilidade, cara, realmente eu acho bem, bem difícil, né mano? Porque toda a atualização dessas promessas, né cara? Dessas promessas de que vai colocar isso, de que vai colocar aquilo. E cara, até quando o Fútbol tava pra sair, a versão 2022, né cara? Todo mundo lembra que, cara, eles falaram que ia ser um jogo extremamente fotorrealista, ia ser um jogo sensacional. Isso, palavras dos próprios produtores, tá rapaziada? Dos próprios produtores. Eles que falaram isso, não sou eu que estou inventando. Vocês podem voltar aí nos vídeos e ver o que eles falavam, que eu pegava das entrevistas oficiais deles, que eles davam aí pros sites de games, é falando que seria um jogo incrível, os gráficos seriam sensacionais pro PS5. E quando lançou, a gente viu o que foi, né cara? Eu particularmente, no 2004, não espero absolutamente nada. Agora, essa coisa de polimento, de novidades de jogabilidade, eu sinceramente não espero nada, tá rapaziada? Eles falam isso porque é o que vai ter, no mínimo, tá ligado? Porque o que vai ter de mínimo é isso, tá rapaziada? É porque eu falo isso, porque é o que eu acho que a economia vai fazer na versão 2024. Por que esse não? Porque se realmente tivesse gráficos bons, coisa que a gente já sabe que não vai ter, porque já tinha rolado esse rumor há bastante tempo, que não teremos novos gráficos, algo realmente diz a propósito de jogabilidade, eles já estariam falando sobre, né cara? Já estariam falando sobre, já estariam fazendo aquele marketing em cima da versão 2024, eles não fazendo absolutamente nada, né cara? Nem parece que vai ser uma versão nova, infelizmente, eu não consigo acreditar que vai, quando sair o jogo, a gente vai entrar e vai realmente ver algo que, não vou falar que a gente vai se impressionar, de realmente falar, ah, realmente, pô, teve melhorias, mas que a gente vai ver algo que anime, tá rapaziada? Que anime, que vocês entram assim e falam, caramba, realmente melhorou, sinto que melhorou. Então, infelizmente, é isso, tá rapaziada? Eu já tinha adiantado isso pra vocês, que o Info 24 seria a versão, não sei nem como nomear isso, né cara? Mas a versão a mais da versão 2023, né cara? Mas aparentemente será ainda pior do que eu imaginava. Eu não acredito que eu não me teria ainda vergonha na cara de lançar uma versão chamada 2024, exatamente a mesma coisa, mas aparentemente é o que deve acontecer, tá galera? Aparentemente é o que deve acontecer, será isso? E infelizmente isso me deixa bem triste, né cara? Porque eu como fã de PES, eu ainda tenho a esperança na versão 2024, como eu falei pra vocês já, infelizmente, se a versão do Info 24, assim como já estamos abandonando esse conteúdo nos últimos tempos aqui no canal, se a versão 2024 realmente não me animasse, eu de fato iria parar com o Info, tá rapaziada? E aparentemente é o que eu acho que vai acontecer, talvez eu volte com o Foq mais no FIFA, talvez eu volte com o PES 2021, porque o Info realmente sempre me deixa muito desanimado, pelo menos eu que não sou viciado em ficar comprando packs, em ficar comprando jogadores, e ficar abrindo packs no Dream Team, né cara? Pra quem não é viciado assim como eu, realmente acaba não gostando do jogo, mas pra quem é, gosta de ficar comprando packs, gosta de ficar comprando jogadores, acaba se animando muito, né cara? Com o que o jogo está se apresentando nos últimos tempos. Vamos ver, né rapaziada? Minha esperança que eu vou falar pra vocês é a Master League, você vê algo bom, né cara? Vem algo bom na Master League, porque a gente já viu que jogabilidade, gameplay não vai mudar absolutamente nada, né cara? Mas aparentemente é isso, eu não vou ficar enchendo linguiça, porque é o que eu tinha pra falar pra vocês, eu já falei, né rapaziada? Agora eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Vai jogar o eFootball 2024? Vai jogar? Não vai jogar? Vai dar uma chance? Deixe aqui nos comentários, beleza? Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui, esqueça já do seu like aí, se inscrever no canal, até a próxima e falou!